O navio está afundando, o navio está afundando, o navio está afundando. Agradeço pelas minhas roupas. Pois é, o vestido foi lavado e higienizado. A senhora é médica? Eu sou médica de formação, mas me dedico a pesquisa científica. Uma mulher cientista? Nós já estamos nos anos 2000? 2018, no século XXI. Isso não surpreende você? E como? Celili, Miss Celili, você vai passar ainda por uma série de exames. O futuro, então, chegou. Quantas línguas você fala? Incluindo as línguas mortas, o grego antigo e o latim, são seis. Você devia ser um orgulho para a sua época. Não, 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 não. Não, nenhum homem queria se casar com uma mulher letrada. As coisas não mudaram muito de lá para cá. Você pode assinar um termo de compromisso, se você quiser, é claro. Esta pena é deveras estranha? É um mundo novo que você vai descobrindo no devido tempo. Basta assinar agora. Mas eu não posso assinar nada sem ler. Doutora Ellen, eu já fui examinada em todos os recantos do meu ser. Aqui diz que você se recusou a tirar sangue. Eu não vejo razão para tanto. Miss Celili, minha cara... Não, 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 não. Eu não sou sua cara. Licença. Muito bom. Soube que correu tudo muito bem com seus exames. Sim, sim. Eu folgo em dizer que sim e agora eu estou indo embora. Você não conseguiria sobreviver um minuto lá fora. Pois eu pago para ver, doutora Petra. Essa é a minha São Paulo? A nossa. E as mulheres já podem frequentar a universidade? Uhum. Estudam, dão aula, gerenciam. As mulheres agora fazem de tudo, minha senhora. Abençoado seja o progresso. Droga. Estudam, dão aula, dão aula, dão aula, dão aula. Meu bom rapaz, saberia me dizer aonde fica a fazenda Nossa Senhora do Ó? E pegar o busão. Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. É o busão! É o busão! Você vai lá para o busão, Henrique! Você não vai passar, não? Dizete na fila. Com licença. Oh, sem dinheiro não vai dar. Opa, opa, deixa que eu pago. Obrigada. Com licença. Tá indo pra onde, gata? Gata, não. Meu nome é Celine. Eu estou indo para a freguesia fazendo a Nossa Senhora do Ó. Conhece? Conheço, conheço. Pô, posso te levar até lá. Obrigada. Mas é aqui o Largo da Matrix? É logo ali, ó. Te acompanha até lá. Esta não é a freguesia. Eu não reconheço. Se eu tiver com licença. Faça tudo que vem, velho. Faça tudo que vem. Não, por favor. Socorro! Polícia! Deixa a mãozinha em paz, mano. Não se mete não, mano. Não se mete não, não se mete não. Ah! Vem embora! Não me açudei, papai! Por favor! Minha puta! Por favor! Por favor! Por favor, não façam isso! Ai, ai. Bora, rapaz do barão, mano. Bora! Ai, volta aqui! Senta aqui, senta aqui, aqui, senta. Este rapaz me socorreu, mas os malfeitores eram dois. E ele foi pego a sua relfa. Dói aqui? Ah, dói, dói. Este rapaz é um verdadeiro herói. Ele me salvou dos malfeitores. E você? É Misseline, não é? O senhor me conhece? Misseline! Crianças! Crianças, por que que vocês... Cadê a Misseline? Não, não, não. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui, graças a Deus. Fui eu que encontrei a Misseline. Fui eu? Não foi, fui, não foi. Fui eu, Igor. Não foi! Crianças, quantas saudades. Eu também, minha amiga. Dois malfeitores me atacaram. Mas este rapaz me salvou. Definitivamente não me sinto bem com essas roupas brancas, Marocas. Não se chama mais roupas brancas. Agora são lingeries. Eu me sinto despida. As mulheres neste século usam blusas que deixam os ombros de fora. Jesus Cristo! Não, ele não tem nada a ver com isso. Marocas! As calçolas também são bem confortáveis. Não apertam nem esquentam. Estou tão feliz que você esteja aqui. Eu também. Mas fiquei apavorada quando os malfeitores agrediram o rapaz. O Elmo. Elmo. Sim. É o melhor amigo do Samac. Meu noivo. Ele ainda não fez o pedido formal, mas... Vejo que você se adaptou muito bem a este novo mundo. Não, não é um novo mundo. O mundo é o mesmo. Só mudou o século. Precisamos comprar roupas novas para você. Eu faço questão de lhe presentear com boas peças. Presentear? Marocas, como vocês estão fazendo com as despesas? Meu pai está movendo uma ação para revermos os nossos bens. Só acho que temos um bom advogado. Que também é advogado do Samuca. 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 Samuca, Samuca, Samuca. Hum, este nome não sai dos seus lábios. Quando poderei conhecer o pretendente? Agora, se quiser. Podemos ir a Sanvita sem demora. A Sanvita? Sim, a empresa que ele administra. E o amigo do seu pretendente, Elmo? Ele estará com ele? Quanto interesse, Micelinho. Como não? O rapaz machucou-se por minha causa. Mas, minha amiga, devo lhe dizer, para não alimentar suas esperanças, o Elmo é gay. É gay? Um homem que se interessa por outros rapazes. Eu vou falar com a delegada do bairro. Esses caras que tentaram te roubar vão se ver comigo? Não tentaram me roubar, não. Eles tentaram pegar a moça congelada lá. Eu quero que você se aproxime dessa moça. Conquisse a confiança dela. Pra quê? Assunto de Estado. Mas, ele é gay, de fato? Sim. Tem até um fraco pelo Samuca. Ele mesmo me confidenciou. Enquanto comemos um cheeseburger. Cheeseburger? Quem diria? Elmo. Caramba, Elmo. Meu filho, você tá muito machucado. Tá doendo aqui? Mano, mas você também ficou arrebentado. Deixa eu ver se... Ai, 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 ai. Muito bem. Boa, deixa eu dar um beijo. Não, você tá tirando agora. Beija de boda, irmão. Boa, bora. Essa mulher é a mulher. Ai, eu...